Oi ouvi-candara rai 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 Rau o speed como aqui vai Ouvi-ovi-candara rai rai Ouou! Ah não! Você é a pelota vaga speed Cala a boca! Eu comando esse joguinho desgraça Aqui ó! Aqui você rez! Aqui você rez! Aqui você! Aqui! Quem manda! Eu dei speed mil! Melhor youtuber do Brasil galera! Caraca! Ou! Shazam! E aí galera, aqui falou Speed e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sky Wars aqui no canal galera E galera, dessa vez eu não estou sozinho, eu estou com a bot da Regis falando Regis Oi, tudo bom? Eu sou a Regis E mano, galera, eu vou tentar trazer umas três partidinhas pra vocês e vou tentar carregar a Regis daquele jeito, mano Porque elas querem um bot, mano, é muito... Porém, vai ser a dupla do lag Lag, eu não sou lagado, tá bom galera? Então só a Regis é lagada Ah, você que é lagado aqui, confia na calma Tá bom galera? Então bora jogar partidinha e não esquece de passar nas minhas redes sociais que vão estar na descrição Então é isso, tá bom? Então bora lá pra partida Prontinho galera, já estamos aqui na primeira partidinha do dia Então mano, bora que bora galera, mano Do dia Speed, tarde e noite Ah mano, cala a boca velho Mas esse vídeo tá saindo de dia, então cala a sua boca Aí Ah não Speed, não Ah velho Galera, o Speed, ele não sabe trabalhar em equipe Ele favela tudo Se liga, nossa Nossa o que? Vem pra cá Regis, vem pra cá Regis Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tipo assim Trolei de nu O que você tá tomando? Você tem que ir de leite? É, Fire e Resistência Ah, boa E o que que isso aí vai fazer na sua vida? Beleza, Fire e Resistência Você vê que tu não... Nossa, que mancada Bora descer aqui, Regis, ó Mano, galera, mano Nós somos dois noobs, velho Faz muito tempo que eu não jogo Skyros, a Regis também Nossa, a gente madrugava jogando isso, mas faz muito tempo Ai, Regis, eu caí Eu caí atrás Isso é muito forte, mano Caraca, velho Galera, mano, já estamos em outra partida aqui Então bora que bora, bora pra ganhar, mano E a Regis tá muito lagada, velho Vai se ferrar, Regis Mano, ela caiu da partida Você caiu da partida? É, ela caiu da partida Mano, se não me engano Ela caiu da caixa também, galera Mano, na moral Eu não caí, mano Tipo assim, aconteceu o seguinte Eu tava lagada Daí eu fui sair da caixa E eu caí no forte Não, mano Você é muito noob, velho Se eu ganhar essa partida, velho Vai ser pura glória minha Porque a Regis é muito lagada, mano Eu chamo ela pra gravar a noite Quando a internet tá boa E ela não tá aqui Nossa, na moral Ó, bora matar um cara aqui Matamos um cara já Bora matar outro Nossa, matamos um time já, galera Já tamo naquele pique, tá bom? Ela deve ter caído, né? Quase caiu, Senhor Jesus amado Ui Beleza, galera Bora subir lá pra cima Porque eu acho que lá pra cima Não tem ninguém, velho Então, bora subir daqui Mano, cala a boca, Regis Eu tô gravando Você está atrapalhando minha gameplay Nossa, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Regis, você confia na cal? Você confia na cal, Regis? Eu confio, eu confio, vai Morri, Regis Zoeira Morri não Eu trolei Eu trolei Eu trolei, caralho Só vai Chega no MLG Ih, derruba ele Derruba ele Derruba ele Derruba ele Ou mata ele, né? Mano, caraca, velho Galera, mano Me desculpe se eu fiquei um pouco calado, velho Mas é que tem um cara ali agora Nossa, feriu muito Nossa, o cara tá lagado, mano Tá muito lagado Bora matar ele no arco Nossa senhora Chupa! Agora quem é o lagado, seu otário? Otário! Quem é o lagado aqui? Beleza, galera Mano, matamos mais um Full Dima, velho Nós voltamos com tudo, mano Nós estamos carregando a Regis, mano Daquele jeito A Regis tá quieta, mano Por que você tá quieta, Regis? Regis Tá bom, galera Ó Então isso É uma merda, velho Vou jogar com a Regis Mano, você é muito lagado, velho Vai se ferrar, Regis E tem um cara indo pro feixe, eu acho Eu vou matar ele na ponte Nem ligo Um Dois, três e Ah, velho Tô enferrujado Tô muito enferrujado, galera Caraca, mano Vai se ferrar Vai se ferrar, menino Eu vou correr atrás dele, mano Vou trucidar esse cara Vou trucidar Ele viu Ele viu como eu tô forte Ele viu como eu tô Fotezão Ele viu como eu tô muito forte Ele viu Nossa, o cara caiu sozinho, mano Ah, velho Gastei meus recursos Atrás dele E ele morreu sozinho, velho Oi, espírito O que? O que foi? Que você tá até por mim Você sabia que você vai perder, né? Mano Você não confia na calma? Não Ai, merda Matei Eu não perdi, Regis Chora pra mim Eu ainda tô jogando, na verdade, mano Cadê o cara, velho? Cadê o último cara, mano? Olha esse vídeo Se tu morrer pra esse cara Eu vou rir demais Cala a boca E se eu morresse pro Void? Imagina Eu ia dar uma de Regis Não, eu morri pro Void Ai, ai Não Eu morri pro Void mesmo Caraca, eu sou muito burro, mano Na moral Vai se ferrar Me domino Eu não tenho machado, mano Ah, mano Eu morri sozinho Vou te contar uma história Que aconteceu comigo Mas você dorme mais tarde E pode acontecer contigo, tá? Quanto Me chamaram pra uma festa Achei muito bacana Pra minha surpresa Eu só falava uma coisa que tem Ou de cana da narraia Bora começar o vídeo, né? Bom, galera Amor Já estamos aqui, velho Yes, mano Acabou de fazer uma piada mais bosta Da minha vida Que eu já ouvi, mano Na moral Puta vida Quem é isso, mano Você é muito Ô, Speedy Você tá na bad? Você tá na bad, Speedy Bora jogar bad wars Essa piada é minha Ô, tem um cara de skin Zumbi Que top Roubei aqui, ô, seu otário Não, Speedy Tem um palhaço aqui no face Minha joga Quem é, enga? O otário Aqui, aqui Não, velho Tem dois ali Bora vazar, bora vazar Bora vazar Vem pra cá Corre, Speedy Ui, corre, negada Mui, ô Vem pra cá Aqui, aqui, aqui Vai Rez, você morreu? Não, eu tô aqui Eu tô certinho Ah, tá Então vem Relaxa Aqui, ó A gente podemos Amar Não, velho Eu vou me vingar Eu vou me vingar Tá, Rez? Aí, ó Eu vou me vingar de você Aí, Rez, ó Matei o cara que te matou Olha como eu sou um bom amigo Vai, Speedy é um pouquinho na calma Eu não Eu não Beleza Ó Primeira estratégia Ó, Rez Vou te ensinar a jogar Sky Wars Ó, primeiro Pega o resto Essa é a estratégia de Sky Wars Pega o resto dos negros Que tá aqui E eles vão Não vai me matar A segunda estratégia É ser bom no PVP Que eu não sou Cadê os caras? Cadê? Tem alguma coisa pra regenerar? Não sei Speedy atrás Eu tenho amigo Eu tenho amigos A força dos amigos Eu tenho a força dos amigos Amigão Eu tenho meus amigão, Rez Caralho, tem outro Eita porra Eita porra O que que eu fiz, mano? Caralho 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 Mano, eu O que que eu fiz, mano? Speed carregado pelo zumbi Eu sou o rei Eu sou o rei desse joguinho, mano Não tem como Não, você foi carregado pelo zumbi Cala a boca Mano, na onde, velho? Na onde eu fui carregado pelo zumbi? Hum Caraca, mano Vai, Speed, só mais dois, nego Ah, mano, ele está lá no fish Todo fortão, os caras Eu estou arrumando Estou com o que? Estou com três vidas Três de vidas, mano E com petróleo de ouro Speed, eles estão te procurando, eu acho Ah, mano Me acha não Me acha não Ele só deu uma cada É, pra eles verem que o pai está aqui Speed Ai, caralho Deixa que está legal, Speed Ouve, Kandahai E aí, seus otários Eu tenho Power 5 Seus otários Speed, se tu ganha essa Você é o deus, velho Sérião? Mano Você pode me chamar de deus do PVP, mano Todo mundo Se eu ganhar essa, deixa lá Então, galerinha Deus do lag, vai Deus do lag é aonde, mano? Ouve, Kandahai High, high, high Ouve, ouve, ouve Ouve, ouve, Kandahai Uou Ah, não Você é a pelota vaga, Speed Cala a boca Eu comando esse joguinho Desgraça Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, por C, Rez Aqui, por C Aqui, mano Eu tenho Speed Melhor YouTube do Brasil, galera Caraca Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Não esquece de passar no canal da Rez Que vai estar na descrição E fala pra ela postar vídeo, mano Na moral, o Rez, mano Posta vídeo Pô Ela não posta vídeo, velho Não, mas eu vou começar a postar Juro Tá bom, ó Você vai gravar um vídeo Amanhã Comigo Caraca, a voz nem travou, não Tá bom, galera Mas então, velho Eu prometo que eu vou insistir pra Rez postar vídeo Tá bom Então não esquece de passar na minha redes sociais Que vão estar na descrição, galera E não se esquece Que hoje As mais ou menos Das 5 até as 8 Vai ter uma live Tá bom, galera Das 5 até as 8 É Quando eu ficar perto de 2k Tá bom, galera Hoje Então é isso, tá bom Rez, dá um tchauzinho Tchau Então Um grande abraço E Eu Fui Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.